Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pois bem, mais um dia de oração hoje, vamos orar pelos parceiros, vamos orar pelos que ofertam, que dizimam. E se você, meu irmão e minha irmã, quer também ser um parceiro, estou aqui com o livro que nós compramos. Dos dizimistas, mas na verdade não é dos dizimistas, é porque o nome já estava e eu comprei. Mas são dos dizimistas, são dos ofertantes e também dos parceiros. Os parceiros são aquelas pessoas que vão mensalmente nos ajudar a patrocinar um programa de televisão que nós temos lá em Belo Horizonte. Tá bom? Então, se você quer entender mais sobre esse propósito, eu estou, ó, há sete dias de jejum só na água por essas pessoas. Tá? Nós já fizemos um altar de oração de sete horas aqui no canal. Tá bom? Iremos fazer doze altares de oração de sete horas. Já fizemos um. Tem mais onze só por essas pessoas. É orando e intercedendo por quem está nos ajudando. Provavelmente nós vamos fazer esses altares de sete horas de oração todos os meses, tá? Quando tiver algum imprevisto, uma viagem que eu tenho que fazer longa, a gente antecipa ou deixa mais pra frente. Mas não se preocupe, nós vamos cumprir com esses doze altares de oração de sete horas, irmãos. E vai ser forte, está sendo forte, tá bom? Então, venha você também receber de Deus, né, esse nível de bênção, tá? Eu vou fazer a oração e vou mostrar na balança quanto que eu perdi hoje. Mais um dia, né, hoje foi um dia muito corrido. Gravei muitos vídeos para o programa lá de Belo Horizonte. Isso gastou muita energia minha, né? Já não tem porque o jejum é só na água. Mas Deus está nos fortalecendo, tá bom? Nós adicionamos aqui umas dez ou quinze pessoas mais. Que bênção, viu? Está só entrando mais pessoas para esse projeto. Então, entra você também, meu irmão e minha irmã, tá? Eu acho que não dá para você ver aí porque essa câmera eu tenho que comprar outra lente porque quando ela foca perto, ela desfoca. Ela não consegue focar bem pertinho, tá? Mas nós adicionamos mais pessoas aqui. Nessa lista, tá bom? Já estamos aí com dezenas de parceiros. Setenta pessoas, né, pastora? Setenta pessoas já, irmãos. Olha que bênção. Então, gente do Brasil, gente do exterior, tem gente da Itália, tem gente da Espanha, tem gente de Portugal, tem gente da Suíça, da Alemanha. Meu Deus, é gente dos países aí e do Brasil. Glória a Deus por isso, tá? Então, vamos orar por cada um de vocês, tá bom? Vamos orar, pastora. Deus, nós apresentamos aqui diante de Ti cada um desses parceiros, Pai. Está aqui a lista de pedidos, Pai. Toma nas Tuas mãos cada pessoa, Pai. Aquelas que estão entrando, aquelas que vão entrar no decorrer desse processo. Eu quero adicionar cada pessoa que, pela fé, ainda nem viu esse propósito, mas no dia que vê, ele vai topar. Ele vai topar, ela vai topar, vai entrar no propósito. E eu já quero liberar também as bênçãos sobre eles, Pai. Eu quero que neste momento, Pai, o financeiro dos parceiros aqui, Pai, são os parceiros da Tua obra, Pai, que estão nos ajudando, Senhor. Honra eles, Pai. Eu não peço só a bênção financeira. Venha, Senhor, na vida amorosa, resolvendo todos os problemas. Venha, Senhor, na saúde, curando as enfermidades e doenças. Venha, Senhor, sobre a família, o ministério. Aqui tem pastores, Senhor, líderes, que estão nos ajudando, de outros ministérios, de outras igrejas, Senhor. Honra os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. E os abençoe poderosamente, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida deles e os ministérios, Pai. Prospere também, Senhor, esses ministérios, Senhor. Senhor Jesus, faz na família, salvando a família, Pai. Faz, Espírito Santo, os milagres acontecerem, Pai, na vida financeira, colhendo toda a sorte de bênção, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, que o céu se abra sobre esses parceiros, Pai. Eles estão sacrificando, Pai. Eles estão dizimando, ofertando, Pai. Ajudando, Senhor. Ajuda eles também, Senhor. E faz o céu se abrir. O milagre acontecer em nome de Jesus, Pai. Mais um dia de genjum e de oração, Pai. Que nós apresentamos os Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Seria injusto da minha parte, irmãos, citar os nomes aqui. Porque, como eu disse, são 70 nomes. E os que vão entrar, né? Vão entrando, entrando, entrando. Então, se eu cito o nome de cada um e às vezes esqueço o outro, aí a pessoa fica constrangida. Então, para não ter disso, entendeu? Estamos sempre orando no geral. Mas não se preocupe, porque eu, Pastor Eliseu, eu vou estar orando e estou orando. E muitas vezes eu venho aqui e gasto um tempão olhando os nomes e citando nome por nome, tá? Nas minhas orações. Então, saiba que o Senhor vai te alcançar. Foi Deus que levantou você para ser esse coluna, para ser esse parceiro, para nos ajudar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, tudo aquilo que você quer que os homens façam por você, antes façam por ele. Você está fazendo para mim. Não se preocupe que Deus vai colocar pessoas para fazer por você aquilo que você precisar. Seja em que circunstância, seja em que área, em que momento que for. Essa é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, se prepare para isso. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para fazer por você aquilo que você fazia para os outros. Tá bom? Você abençoa, Deus vai colocar pessoas para te abençoar também. No seu caminho. Pode ter certeza. Tá bom? Vou fechar o livro aqui e vamos lá para a balança. E ainda temos mais uns dias. Ainda temos o altar de oração de sete horas. No altar da oração, nós vamos estar em jejum ainda. porque na madrugada do sábado para o domingo foi quando nós abriu, né? É que nós vamos entregar também. Então, imagina o altar de sete horas de oração já em sete dias só de água. Não vai ser fácil, mas é um sacrifício que estamos pagando por você. E quem se conectar de coração, quem for fiel, Deus vai ser fiel e vai honrar. Como eu disse e falo sempre aqui no canal, se a bênção na tua vida depende de mim, eu estou aqui para fazer qualquer coisa para abençoar a sua vida. Qualquer coisa, lógico, dentro da palavra, né? O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Uma irmã comentou uns dias atrás, tem muita gente comentando porque eu falei já isso uma vez. Pastor, eu não conheço ninguém que faz isso que o Senhor está fazendo pelas pessoas. Pois é. Então, você aproveite para valorizar esse sacrifício, honrando também com o seu sacrifício porque isso nos ajuda a fazer esse trabalho. Porque, irmãos, de coração e pessoalmente, se eu quisesse falar assim, não, não vou mexer com esse negócio de igreja, de obra, de fazer oração, de ajudar a pessoa, vou viver a minha vida e ser um crente normal, sentar na cadeirinha ali e ouvir outras pessoas fazendo. eu estava bem. Graças a Deus, eu estava bem. Porque financeiramente, sempre Deus nos sustentou. Nós temos outros ganhos também sem ser a internet, sem ser as ofertas e a ajuda. Então, eu ficaria de boa, sossegado. Mas, como você sabe que o chamado arde, não tem como a gente fugir disso, que Deus vai chamando. E pessoas também, a gente vê as pessoas sofrendo, as pessoas que precisam de ajuda, a gente vai lá e ajuda. Mas, o trabalho, ele toma uma proporção tão grande que é necessário outras pessoas se levantar para ajudar também. Porque o que eu tenho feito, ajudado pastores, líderes, obreiros, financeiramente, eu tenho feito, irmãos, tenho ajudado. A despesa é grande para ajudar outras famílias, para essas outras famílias ajudar as pessoas da igreja. não é fácil, tá? Mas, graças à sua ajuda, graças às suas ofertas, ao seu sacrifício, ao seu dismo, nós estamos fazendo isso, tá bom? E, eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Dito isso, vamos lá para a balança? Meu Deus do céu! Um quilo e cem gramas, né? De ontem para cá. Vamos de novo. Tirar a prova. É isso mesmo. Está pesando, estou pesando 103,3 mil. Começamos com 107,2 mil. 3,9 mil. 107,2 gramas. Que eu já perdi por causa do genjum que é só na água. Não come nada, irmãos. Como eu disse para vocês, minha bateria está muito fraca. Mas, nós vamos aguentar. Porque Deus é conosco, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço. E amanhã, você vai me ver aqui novamente. Música Música Obrigado.